Então, aqui tá uma peça de casaquinho de criança que eu tô fazendo, que eu vou mostrar mais ou menos como é que eu faço a montagem dos pontos. Se você parar pra prestar atenção, aqui eu fiz a frente e a costa, tudo numa peça só, mas não importa se você fizer a frente separada. Você só vai imaginar que essa frente aqui, ela foi feita numa peça inteira, tá? Então, eu venho com o alfinete e eu junto essas partes, só pra depois eu não me confundir, tá? Nesse caso do lado de cá, o que que eu fiz? Eu... parece confuso, mas não é. Essa parte de cá, você vai imaginar que a frente tá aqui, igualzinha essa outra parte aqui, só que essa aqui eu já comecei a fazer. Então, ela tinha um alfinete aqui, que na hora que eu peguei a agulha, eu soltei e abri. Então, aqui tá a parte das costas e a parte da frente e essa parte de cá. Então, eu peguei uma agulha número 3 e do lado direito do trabalho, eu levantei os pontos, tá vendo? Eu levantei toda a volta do bracinho, porque eu já sei que eu quero ter 50 pontos. E aí, eu venho trabalhando cordões em tricô. Aqui eu tava começando a fazer um ponto trabalhado, certo? Pra depois eu só vim aqui e costurar na parte de cima. Então, vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aí, quando vai chegando pro final, eu vou fazendo diminuições aqui. Essa aqui é a parte que eu ainda não fiz. Vou soltar o alfinete aqui. E eu vou ficar com essa parte aqui. Se você tiver fazendo a frente e as costas separadas, não vai ter essa emenda, mas você vai ter basicamente isso aqui. A frente e a costa. Eu junto. E aí, eu abro. Tá vendo que eu tenho quase uma linha reta? É essa linha reta aqui que eu levanto os pontos. Por isso que a costura, depois, quando eu fechar a minha peça, vai ficar na parte de cima aqui, olha. Aí, eu vou costurar reto aqui. Tchú, 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 tchú. Certo? A gola, eu também faço da mesma forma. Só que aí, eu começo a levantar os pontos daqui, vou pegando todos eles ao longo da peça, faço essa curva aqui, continuo aqui reto até o final. Então, no fim, eu tenho todos os pontos numa única reta, como eu faço aqui. Eles ficam retos. Olha. Por isso que a minha peça, ela fica com esse formato estranho, olha. Porque depois, essa parte encontra aqui. E essa vai encontrar aqui com a outra manguinha feita. E aqui, eu vou fechar em cima. Fica perfeito. Fica perfeito.